Ela chamou as amigas Qual que é o jet? Hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias Conheci numa festinha Ela vai tá, que bom Porque eu fui convidado e desce o uísque Com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá Vou lá, vou ter que arriscar Ou não já tenho O sim, vou conquistar E ae Snoop de Music Só de saporra Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Quem quiser abraçar Meu caô O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Quem quiser dar mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Quem quiser abraçar No carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Ela chamou as amiga Qual que é o jet? Hoje é dia Social, narga a piscina E só vai Quem é selecionado E a loirinha Esses dias Conheci numa festinha Ela vai tá Que bom Porque eu fui convidado E desce o uísque Com gelo De coco Chapei Fiquei bem louco Dou coragem Acho que eu vou chegar Se vai constar Se vai constar Sei lá Vou lá Vou ter que arriscar O meu já tenho O sim Vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Quem quiser abraçar Meu caô O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Quem quiser dar mole pro pai Eu não vou perdoar Eu vou clicar E pá, pá, pá Quem quiser abraçar Meu caô O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá E aí, basta respeitar E quem tá aí É o inimigo Tá, tenta copiar